Ela comeu meu coração, brincou, morreu, machucou, engoliu, comeu, comeu Ela comeu meu coração, cascou, comeu, triturou, negotiu, comeu, comeu Ela comeu meu coração de galinha, no xinxin, ai de mim Ela comeu meu coração de leão, naquele sonho vergonho E ainda me disse que é assim que se faz, o grande poeta Uma loura tem que comer seu coração, não Eu só quero ser o campeão da canção Um ídolo no papel do vinho da multidão Uma loura tem que comer seu coração, não Eu só quero ser o campeão da canção Um ídolo no papel do vinho da multidão Mas ela não entendeu minha intenção Tragou, sobeu, degustou, ingeriu, comeu Ela comeu meu coração, brincou, morreu, machucou, engoliu, comeu Ela comeu, comeu, comeu Ela comeu meu coração, cascou, morreu, triturou, degustiu, comeu, comeu Pemeu Ela comeu meu coração de galinha, no xinxin, ai de mim Ela pôdeu meu coração de leão naquele sonho medonho E ainda me disse que é assim que se faz um grande poeta Uma loura tem que comer seu coração, não Eu só quero ser o campeão da canção O ídolo pata é duvido da multidão Uma loura tem que comer seu coração, não Eu só quero ser o campeão da canção O ídolo pata é duvido da multidão Mas ela não entendeu minha intenção Tragou, sorveu, degustou, digeriu, comeu Mas ela não entendeu minha intenção Tragou, sorveu, degustou, ingeriu O meu 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 Amém, amém. Amém.